O reajuste das tarifas de ônibus interestadual e internacional foi adiado. O anúncio foi dado hoje pela NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Segundo a agência, o percentual só será concedido ao término das negociações entre a NTT e as permissionárias. Em todo o país, são mais de 2.600 linhas de longo percurso. Ainda, segundo a NTT, estão em andamento estudos para atualizar os custos e garantir uma tarifa mais justa aos usuários. De Brasília, Priscila Machado.